Tá chegando a hora, daqui a pouco, promessa de um grande jogo pra você na EA Sports. Será que dá pé? Daqui a pouquinho, ao vivo. Boa noite pra você que acompanha a gente na tela da EA Sports. E que noite de futebol. Eu, Guga Vilani, tô com o comentarista e grande amigo, Caio Ribeiro. E continua a maratona, mais uma rodada, mais três pontos em disputa. Antes da bola rolar, Caio, quero te ouvir. Fala, Vilani, sempre um prazer estar aqui com você. Tomara que a gente tenha um grande jogo hoje. Chegou pro gol! Não entra! Boa defesa! Boa defesa! Atenção, escanteio na área. Pega na trave e vai embora. Bateu de primeiro do jeito que ela veio de voleio. Caio era bom nessa. O que que faltou, Caio? Sinceramente, faltou a bola entrar, porque o movimento foi perfeito. Foi por pouco. Pode vir ataque perigoso por aí. É escanteio, vai sair a cobrança. É escanteio, vai sair a cobrança. Pegou firme, de cabeça, tirou tinta do travessão. Gabriel Verón. Chega atrasado de carrinho e pega só o jogador. Falta dura, pode sair o vermelho. Expulsão no comecinho do jogo, Caio. E fez o certo, Vilani. Não tem regra dizendo que não pode expulsar no começo do jogo. E essa imprudência, obviamente, compromete totalmente a partida do time. Pega o goleiro, cabeceio, saiu certeiro, Caio. Ele foi muito bem no lance para defender. Era uma bola difícil. Esse canteio, o goleiro, o goleiro, o goleiro, o goleiro, o goleiro, o goleiro. Esse canteio cobrado, atenção. Carimba o travessão. A bola vai girando de pé em pé. Bonito de ver. O gol podia muito bem ter saído agora, Vilani. Mas o poste desse... Olha só o desempate. Gol! De quem sabe, de quem tem frieza. Ele passa à frente no placar com esse gol. Olha a repetição, Caio. Ela passa debaixo do travessão e morre no fundo do gol. Parecia que ia para fora, né? Mas o chute foi no calibre certo. Bela finalização. Um gol para tirar o professor do sério, Guga. Agora precisam correr atrás do empate. Eu confirmo. Placar 1 a 0. João Victor. Antecipou bem. Bom corte. Aparece bem no corte. Ninguém rifa. De pé em pé. Querendo a brecha para o empate. Mas acabou não dando em nada. Perderam a posse. Vai tentar armar o contra-ataque. Perdeu. O lance era bom. Era um contra-ataque promissor. Preciso para cortar o passe. Bola interceptada. A jogada parecia boa. A jogada parecia boa. Bola interceptada. A jogada parecia boa. Errou cruzamento vai direto na marcação. Acabou. Final do primeiro tempo. Daqui a pouquinho tem mais. Olha a fera aí, Caioba. Gostei da primeira etapa. Fez o gol que deixou o time à frente no placar. Está fazendo toda a diferença nessa vitória até aqui. Trila o apito. Vamos nessa. Bola rolando de novo. Segundo tempo. Levava perigo. Mas é só tiro de meta. Apanhou da bola. Substituição. Vamos ver quem sai e quem entra. Vamos nessa. Faltou atenção. Perderam a bola. Vai jogando como dá. Está sentindo a lesão. Ele vai na pura raça. Se quiser, pode descer pelo lado. Ele foi para dentro. Desarma o perigo na área de defesa. Paiê. Olha só para empatar. Atenção. Defendeu. Atenção. Olha a sobra. Chance desperdiçada. Dias. A bola viaja. Segunda trave. Fica com o goleiro. Tinha gente esperando pelo rebote. Ele leva a bola. Contundido. Claramente sentindo. Não dá mais para ele. Na raça. A marcação fica para trás. Bote preciso na área. Defendeu. O goleirão foi buscar. Os números do jogo estão na tela. E mostram realmente que o time não está conseguindo criar chances de gol. Se eles quiserem correr atrás do prejuízo, ainda dá. Mas o ataque vai ter que se esforçar um pouco mais. Estão jogando Pedrinha. Para se recuperar tem que pegar a bola de volta. Esconde a bola. Esconde a bola. Protege. Tenta achar espaço. Para mandar para o gol. Defendeu impedindo o gol. Os treinadores resolvem fazer substituições ao mesmo tempo. Levanta para a área. Bate para longe. Tira o perigo. Sem precipitação. Rodando a bola para tentar empatar. Mas faltou sequência. E a defesa leva melhor. Lá vem ela. Está livre. Pode descer pelo lado. Boa anteespação. Retomando a posse na área. Reta final do jogo. Com vitória parcial dentro de casa. Apertada ainda, Caio. Vilani, na minha opinião, não tem por que se expor a essa altura do jogo. Estão vencendo por 1 a 0. Só não podem recuar demais nesse finalzinho de partida. E chamar o ataque adversário para o próprio campo de defesa. 43, segundo tempo. Protege. Tem marcação. No limite. Mantém a bola em jogo. Felipe Coutinho. Ai, 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 ai. Pode ser agora. Fecha o gol. Sensacional. O jogo está no fim. Não daria para desempatar. Lance decisivo. Escanteio. Pode sair o gol de empate no último lance do jogo. E a arbitragem apita. Fim de jogo. Vence o time da casa diante da galera. O placar apertado mostra bem que foi uma vitória no detalhe. E é importante saber ganhar sim também, Guga. São mais três pontos para a conta deles. Achei que ele fez um bom jogo. Caiu. Cumpriu bem o papel dele, não? Ele foi feliz demais na partida, Vilani. Apareceu bem e aproveitou a chance para colocar o time na frente. Foi o grande nome da vitória de hoje.